Estou ficando cada vez mais rico Sou facilmente levado à abundância que desejo Eu possuo grande riqueza Gosto de múltiplos fluxos de renda passiva A segurança financeira é constante na minha vida Meu bem agora flui para mim Em fluxos de sucesso, felicidade e abundância Meu bem agora flui para mim Em fluxos de sucesso, felicidade e abundância Todos os dias, de todas as formas Estou me tornando cada vez mais próspero Todos os dias, de todas as formas Estou me tornando cada vez mais próspero Minha riqueza traz o melhor de mim Minha riqueza traz o melhor de mim Faço escolhas positivas sobre o que fazer com minha abundância Faço escolhas positivas sobre o que fazer com minha abundância É ótimo ter dinheiro É ótimo ter dinheiro Eu sempre recebo tudo para o meu maior bem Eu sempre recebo tudo para o meu maior bem Estou confiante de que sou capaz de construir um bom futuro financeiro Estou confiante de que sou capaz de construir um bom futuro financeiro Atraio constantemente oportunidades que criam mais dinheiro Atraio constantemente oportunidades que criam mais dinheiro Atraio constantemente oportunidades que criam mais dinheiro